Obrigado Belém pela confiança, isso é a confirmação que você quer a mudança com a nossa presença no segundo turno e depois a certeza da vitória por uma nova Belém. Você já conhece e sabe do meu trabalho com seriedade e determinação. Para a prefeita da minha e da sua Belém, vote delegada Dermauro número 55, coragem para resolver. O programa de saúde da família será ampliado até alcançar 80% da população. Desiludiu com a política? Presta atenção nessa candidata. Saúde é questão de vida, é mais importante que qualquer político ou governo. Por isso o Partido dos Trabalhadores luta tanto por programas como Mais Médicos, Unidades de Pronto Atendimento e Farmácia Popular. Pelo cuidado com a saúde pública e gratuita, como a Nova Santa Casa, Pronto Socorro do Guamá e tantas outras obras que são frutos da nossa gestão. Com uma prefeitura mais comprometida com a população e menos preocupada com brigas eleitoreiras, nós já teríamos o Mais Médico, mais forte e atuante nos bairros carentes de Belém. Mais que trocar de prefeito, é preciso romper com esse modelo amarelado que já domina Belém por 12 anos. Pensa, analisa com calma. Os problemas de Belém têm solução. Dê essa chance para a nossa cidade. Tu tens escolha, tu tens Regina. Começa agora o programa ZENALDO 45, o prefeito que vai fazer mais e melhor por Belém e pelas ilhas. Todos nós sabemos que Belém não é só continente. Temos mais 39 ilhas formando o nosso território. Entre elas, Mosqueiro, Oteiro e Cotijuba, que é a terceira maior. Na nossa administração, trabalhamos para trazer obras e serviços para quem vive nas ilhas de Belém. Aqui em Cotijuba, nós fizemos inúmeras obras, como esta aqui, na Avenida Magalhães Barata, a principal da ilha de Cotijuba. Trouxemos também serviços essenciais para a população. Ainda há muito a fazer, mas não se pode negar o que foi e está sendo feito. Para mim foi uma honra ter o prefeito ZENALDO como prefeito da ilha, porque ele sim teve a palavra e o respeito com as pessoas da ilha, né? Ele prometeu e fez. Trouxemos para Cotijuba atendimento de saúde de qualidade. Hoje, quem mora ou visita a ilha, conta com o apoio dessa unidade de saúde aqui, que nós reformamos, ampliamos e equipamos. Também foi instalada aqui uma base descentralizada do SAMU 192, que funciona 24 horas. E conta com um carro de ambulância e também uma ambulância para traslado dos pacientes. Se a pessoa adoecesse, morria, não tinha posto para acudir. Chegou lá, tem médico de plantão, melhorou. Outro espaço que a gente ficou feliz de entregar aqui em Cotijuba é esta unidade de educação infantil em tempo integral. Uma estrutura ampla, com sete salas, brinquedoteca, berçário, área de lazer, copa cozinha e duas piscinas, para aulas de iniciação à natação, que futuramente também ficará à disposição da comunidade. Foi tudo de bom para muitas mães aqui na ilha. A gente deixou nossos filhos e poder sair para fazer as atividades, como estudar, trabalhar, fazer uma faculdade. E você sabe de onde vem grande parte da merenda das crianças aqui da escola? É daqui, ó, da agricultura familiar. Nós, em parceria com a Emater, conseguimos capacitar os agricultores que agora vendem a produção para a Prefeitura de Belém. O Bigode é da Cooperativa dos Agricultores, né, Bigode? É, isso aí. Conta para a gente como é que foi esse trabalho com a Emater e com a Prefeitura. Melhorou? A Prefeitura e a Emater que têm dado todo apoio para nós. Você, prefeito, que tem nos ajudado muito nessa parte da agricultura familiar. E hoje a gente vem feliz. Nós temos um mercado, hoje nós trabalhamos de cabeça fria tranquilo, porque a gente sabe para quem nos vender. Nós vivíamos sacrificados na mão do atravessador. E hoje não, hoje nós conseguimos passar quase diretamente para nós. E a criançada também está se alimentando com muitos fresquinhos, né? Tudo verdinho. E a garotada gosta já, né? A garotada quase se gosta, né? É assim que a gente vem melhorando a qualidade de vida da população das nossas ilhas. Você já viu o que a gente está fazendo e já fez em Mosqueiro e Oteiro. Eu conto com seu apoio para seguir em frente com esse trabalho, levando Belém e as gínias no rumo certo. Conto com você. Vai entregar o centro poliesportivo e multicultural e instalar o polo Propaz Prefeitura de Belém em Oteiro. O concluir a reforma do Hospital Municipal e recuperar toda a orla de Mosqueiro. Mais Renaldo Aê, faz o Z, faz o Z, faz o Z, faz o Z que eu quero ver. Faz o Z, faz o Z, faz o Z, faz o Z, Renaldo Aê. 45 eu quero mais, 45 eu quero mais. Bora Temer. Dilma já foi tarde, agora é derrotar o Temer. Reforma trabalhista e previdenciária. Dia 29 vamos parar o país. Greve geral já. Prefeito, vote Kleber 16. Lute e vote 16. Segurança Pública não é só um caso de polícia. No nosso programa, vamos levar a Guarda Municipal para dentro das escolas com ações educativas, aproximando esse agente da comunidade e levando a informação sobre a criminalidade para os órgãos de segurança. Em Marituba, esse projeto reduziu em mais de 60% o índice de homicídios. Sem mágica, sem lorota, sem bala. Dá pra fazer. Começa agora o programa da inovação. O programa do Manesc. O candidato ficha limpa de verdade. Eu quero uma cidade assim Que lhe traga mais alegria Que seja solidária e amiga no seu dia a dia O professor Manesc sempre se dedicou aos jovens. Ele sempre se preocupou em oferecer a eles conhecimento e oportunidade de crescer na vida. Os jovens não poderiam ficar de fora do seu plano de governo. Os jovens estão entre os que mais sofrem com a crise que vivemos no país. Por isso, vou dedicar uma atenção muito especial a eles através do programa Jovem do Bem. E uma das primeiras medidas desse programa são os cursos de capacitação. Vou fazer convênios com universidades, empresas e associações de classe Para proporcionar orientação e capacitação profissional àqueles que precisam entrar no mercado de trabalho. Com o Jovem do Bem e os cursos de capacitação, vamos cuidar do presente e abrir espaço para um futuro de conquistas. Gostaríamos que tivesse mais oportunidade de curso de capacitação para o mercado de trabalho. Nunca consegui fazer um curso, nunca tive acesso. Se tivesse mais oportunidade de mais cursos de informática, eletrônica, gerando mais oportunidade para os jovens aprenderem, se tornaria muito mais fácil. A gente está precisando muito de um prefeito e alguém que olhe para nós, jovens. Proposta para a educação, todo candidato tem. Mas nada se compara aos céus de Belém do professor Manesc. Eles oferecem educação de alto nível e trazem as famílias dos alunos para a escola. Os céus de Belém vão além de um ensino público de qualidade em período integral. Eles também são modelos de integração social, verdadeiros espaços de convivência entre as famílias. Nos céus de Belém, tem atividades artísticas, culturais e esportivas todos os dias. E nos fins de semana, tudo isso se transforma em lazer garantido para os alunos e seus familiares. Os céus de Belém vêm para inovar, para renovar, vêm para mudar a sua vida. A integração da criança com o teatro, com o nosso folclore, com o nosso carimbó. Com o esporte também, porque é a parte do crescimento para a criança desenvolver melhor. Vai ser mais um incentivo, né, para o aluno. Eu espero realmente que ele ganhe para estar proporcionando isso a nossas crianças. Com o esporte, lazer, cultura, que envolve todo esse projeto, que é o projeto do céu, né. Manesc 15 Prefeito. É bem o que Belém precisa. Essa entrada do superintendente, resgatando todos esses direitos, trouxe dignidade para milhares e milhares de famílias. Ele é um excelente administrador e uma pessoa com uma visão muito grande do que é o social. Agora é Lélio, me assenta o Prefeito. Minha família, felizmente, compartilha dos meus sonhos. Aí fica mais fácil ter uma mulher que é, ao mesmo tempo, companheira de lutas. Da mesma forma, minha mãe e meus irmãos estão sempre disponíveis. As minhas filhas estão permanentemente colaborando. Então, nesse momento, é muito importante ter uma família amorosa, compreensiva, que seja solidária, que diga vá em frente. E eu tenho essa família. A nossa arma é o argumento. Eles têm dinheiro para comprar voto e nós temos militância e um programa em compromisso.